Música Dona Helena, como é que é essa história que a senhora estava contando? Que existe saci? Ah, ali existe saci, sim Ali onde? Ali no Ditão ali E como é que a senhora sabe? A senhora já viu? Ah, nunca vi, mas eu sei que tem, porque ele tem tempo, não é toda a vida, tem tempo que ele passa subiando em cima da casa Aquele subia ardido, sabe? Aquele subiu ardido, ardido E eles falam que é do saci, minha avó falava que era do saci E a minha irmã, a minha filha morava ali onde estava fazendo aquela casa ali E eles foram de noite e chegou lá e disse que o saci passou voando, passando por cima da casa, subiando E a minha sogra também falava que tinha o saci que o dia que passava no meio do cafezado, ela deixava o sinal dele lá e não mojola Como que é o sinal dele? Ele faz um cocôzinho e o cocôzinho dele tem um bonezinho vermelho Né? Ele tem O saci E a mulherzinha dele é um véu coberto Ela falava, mostrava as crianças isso aí Peraí, a mulher do saci? É O saci tem mulher? Ah, eles falam que tem É, essa aí é a primeira vez que eu estou sabendo E ela falava, e ela mostrava, o Ronaldo via, o Roberto via, tudo lá no café que ela ia apanhar ali na horta, onde que era aquela areia da Cristina Ali embaixo, ali era o cafezal ali Era o cafezal É, e tinha larejeiro, tinha café, tinha tudo ali E ela falou que tinha passado de noite lá E ele passava e subiava, até subiava, ardido, ardido Amanhecia lá, o sinal, e no mojolo dela também, amanhecia lá também Ela tinha um mojolo lá atrás da casa da Cristina, tinha um mojolo ali Eu já vi o lugar que é Então, era lá Aí amanhecia o casalzinho Era o casalzinho que esteve lá Deixava Como será que era o cocôzinho do saci? Ah, eu nunca perguntava pra ela Eu falava que era coberto com um bonézinho vermelho Ah, ele deixava com o sapézinho dele em cima? É, um bonézinho Um bonézinho vermelho e a ideia dela era um véu Um véu Um véu com vinho Aham Ela falava, e as crianças tudo via As crianças via? Via, o Roberto, o Ronaldo, os irmãos dela, tudo via Certo que é verdade, eu nunca vi Eu nunca vi Mas como que é se a subir, assim, é? Ah, eu não subi, assim, muito ardido Mas é igual se fosse uma pessoa subiando? É uma coisa na pessoa Mas muito alto Muito alto, 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 porque dói no ouvido da gente E passa o andar voando por cima Sabe, passa voando por cima De dia ou de noite, o tanto faz? De noite, é foda-se a noite E ali tem, sim, ali tem, eu só sei O seu João estava falando pra mim hoje na varanda Que ele já andou com o Ditão E o Ditão falou Ah, aqui tem Saci, não sei o que Aí o seu João falou que não acreditava É Mas daí, na hora que o Ditão falou Aconteceu o asso vivo É Aí o seu João começou a acreditar também É, ele falou Mas é, a mãe dele falava Deve ter mesmo Porque o Saci carregou ele lá no meio do bambuzeiro Do Ditão, né? Diz que a história do Ditão é que o Saci carregou ele Quando ele tinha sete anos, né? E aí ele ficou um tempo que parecia um dia inteiro, né? Longe, né? E o Saci disse que informou ele um monte de coisa É Que é conhecimento de planta Conhecimento de curar as doenças, né? As doenças É isso aí mesmo, a história que a pessoa sabe? E ele falou que de noite, disse que parece uma luz pra ele Ele disse que já contou pra mim isso O Ditão? É Que ele tá dormindo Daqui a pouco vê um negócio na cabeça dele Parece uma luz vermelha Aí disse que Pra ele fazer as histórias Ele vai falando e ele vai marcando Ah, tá Alguém contando as histórias pra ele É Ele falou pra mim isso E ele marca tudo Vai marcando outro dia ele faz Daí ele faz o livro Aham Ele falou que é feito isso aí Desse jeito Desse jeito Agora ele não sabe, né? É É o que conta, né? É o que conta Mas eu acredito que o Saci existe sim Porque aqui Né? Noutro lugar Não sei Mas aqui tem sim Tem porque as crianças já viu o que a nossa avó mostrou pra eles E a gente vê passando, voando Ele passa voando por cima E os cachorros latem e correm Eles latem e correm De medo Dá aquele latido e corre De medo Eu tô arrepiado E outra coisa A senhora já viu, não? Ah, outra coisa Eu nunca vi Tem medo Ah, Sr. João Pode chegar Então tá bom Obrigado Pela Lena A senhora já viu Ah, Sr. João A senhora já viu Todos eles A senhora já assistiu Obrigado.